Ô tio! Fala! A minha mãe tá aí? Como que chama tua mãe? Você sabe tio, o neném parou de chorar, agora ele tá pulando, tá com as mãozinhas pra cima. Tá com a mãozinha pra cima? É, parece que ele tá cantando assim, Então, manto, go! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, DJ Pablo? É o bicho, hein?